Jesus, meu modelo, 26 de dezembro, refletindo sua glória, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, verso 1 O Senhor não se agrada em que o seu povo seja um grupo de lamentadores. Quer que se arrependam de seus pecados para que fruam a liberdade dos filhos de Deus. Então se encherão dos louvores de Deus e serão a bênção aos outros. O Senhor Jesus foi ungido também para ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, verso 3 Ó, fosse este o propósito de nossa vida! Então haveríamos de cuidar mesmo da expressão de nosso rosto, nossas palavras e mesmo do tom de nossa voz ao falarmos. Todas as nossas negociações comerciais seriam feitas em fé e integridade. Então o mundo se convenceria de que há um povo que é leal ao Deus do céu. Deus convida todos a se harmonizarem com Ele. Ele os receberá se abandonarem suas ações malignas. Pela união com a natureza de Cristo, escaparão das corruptoras influências deste mundo. É tempo de cada um de nós decidir o lado em que nos achamos. Os instrumentos de Satanás trabalharão com toda a mente que permite ser trabalhada por Ele. Há, porém, agentes celestiais esperando para comunicar os brilhantes raios da glória de Deus a todos quantos estiverem dispostos a recebê-Lo. O que queremos é a verdade, a preciosa verdade em toda a sua graça. A verdade trará liberdade e alegria. O que queremos é a verdade, a verdade trará liberdade e alegria.